Oi gente, bom dia! Estamos iniciando mais um vlog por aqui e hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia. Bom, o que eu estou fazendo agora nesse exato momento? Eu cheguei em casa tem pouco tempo, eu fiz uma caminhada, por isso que meu cabelo já tá assim bagunçado. E depois eu fui no mercado, comprei bastante coisa porque eu já tava precisando fazer uma compra assim mais caprichada mesmo. E aí daqui a pouco eles vão entregar aqui as compras, aí eu vou guardar e tudo mais. Mas agora nesse exato momento, o que eu estou fazendo? Eu tô preparando uns posts, uns desafios pro nosso grupo do Telegram do Clube da Autoestima. Pra quem ainda não sabe o que é o Clube da Autoestima, é uma assinatura mensal que eu criei nesse ano de 2021 pra que a gente possa crescer, amadurecer e se tornar a nossa melhor versão. Eu sempre falei sobre autoestima e de uns tempos pra cá eu comecei a aprofundar nesse assunto e aí eu decidi criar essa assinatura mensal pra que meninas e mulheres possam ter essa jornada, né, de crescimento, de amadurecimento. Vocês estão ouvindo esse barulho no fundo? Acho que não dá pra ouvir porque ele é bem silencioso. Temos um companheiro por aqui, o robô aspirador. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, né, sobre o meu robô aspirador, os recebidos da Multilaser. Aguentem aí que logo mais eu vou mostrar pra vocês. Enfim, aí é isso que eu tô fazendo no momento é preparar esses posts. Hoje eu não vou fazer almoço por aqui, eu decidi pegar uma marmita na casa da minha mãe. Eu tenho bastante coisa pra gravar, alguns conteúdos pra produzir, então eu decidi não fazer almoço hoje. Aí eu ia pedir uma marmita, né, pelo aplicativo aqui, mas minha mãe falou não, pega uma marmita aqui em casa. Eu falei, ah, então tá bom. E é isso, agora eu vou preparar esses posts e esses desafios aqui do nosso grupo do Telegram. Quem ainda não faz parte e quer fazer parte do nosso Clube da Autoestima, o link vai estar aqui embaixo e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Bom, gente, como vocês viram aí, né, depois que eu preparei os posts, os desafios lá pro grupo do Telegram, do Clube da Autoestima, E aí 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 Deixa eu falar uma coisa com vocês, gente, eu tava super desanimada, tava num sono, uma preguiça mesmo, sabe, um desânimo depois do almoço E aí eu falei, gente, nossa, que vontade de deitar aqui, ficar quietinha Mas assim, não dá, né, eu tenho várias coisas pra fazer agora, tá, eu falei, não, bora animar Aí eu fui e coloquei uma música, coloquei uma playlist bem animada e fui tomar o meu banho Gente, vocês não tem noção, já tô me sentindo assim outra pessoa Então fica aí a dica pros dias que vocês estiverem mais desanimados, que bater aquela moleza depois do almoço, sabe Toma um cafezinho, ah, foi isso que eu fiz também, eu tomei um cafezinho com nata de leite, eu amo Uma das coisas que eu fiz aí, vocês viram Tomei um café, coloquei uma música bem animada, tomei um banho e, sério, gente, tô assim, revigorada Pronto, gente, make feita E agora, finalmente, eu vou compartilhar com vocês Vou mostrar todos os recebidos, tudo que chegou aqui da Multilaser Incluindo o robô aspirador Que eu sei que muita gente tá curiosa aí, desde que eu mostrei lá nos meus stories no Instagram Muita gente pediu pra ver mais, pra eu contar mais a minha experiência E eu vou mostrar um pouco mais nesse vídeo de hoje Então, partiu Estou aqui com as estrelas desse vídeo Gente, esse cômodo que eu tô aqui vai ser a nossa futura biblioteca Que está uma bagunça Na verdade, acho que eu nunca nem tinha mostrado esse cômodo aqui pra vocês em vídeo Mas tem a sacadinha aqui E, muito em breve, nós vamos tá ajeitando esse cômodo aqui, tá É porque a gente tá esperando a estante que a gente vai colocar os livros ficar pronta Que a gente fez sob medida e demorando pra ficar pronta Mas, assim que ela ficar pronta, né Eu quero até gravar vlog arrumando os livros e tal Então, tem muita bagunça aqui, olha só Mas, enfim Aí, aqui estão as estrelas desse vídeo Os recebidos da Multilaser E eu vou mostrar cada um deles pra vocês Temos aqui a panificadora Gente, sério, eu achei muito chique isso Eu já tinha visto algumas blogueiras Algumas influencers, assim, que fazem receitinhas usando E eu fiquei muito curiosa, assim Eu achei muito legal, sabe E aí, a Multilaser me enviou essa daqui Tá lacradinha aqui Ainda não abri E eu vou abrir aqui nesse vídeo junto com vocês daqui a pouco Não vou fazer pão hoje Mas, algum dia que eu fizer Eu posso mostrar em vlog pra vocês também Outro item que chegou por aqui Foi a torradeira Que vocês já viram aí eu usando, né, gente Ela é muito lindinha Ela é super fácil, assim, de carregar Quer ver? Eu vou lá mostrar pra vocês O que eu quero dizer é que ela é bem portátil, assim Não portátil, porque você vai ficar levando ela de um lugar pro outro Não, mas no sentido de que ela é bem pequenininha, sabe A minha cozinha não é tão grande Então, eu preciso de coisas que sejam mais práticas, né E aí, essa torradeira tem um tamanho, assim, perfeito E vocês não tem noção do tanto que a gente amou Como vocês viram anteriormente Eu fiz duas torradas E aí, o legal é que tem como você escolher a intensidade E aí, hoje, quando eu fui fazer aquele pão, né Pro Gabriel levar pro trabalho Eu escolhi a intensidade 3 Tem de 1 a 6 No 3, fica tipo uma torradinha Mas ainda assim, no meio, assim, o pão ainda fica mais molinho, sabe Então fica tipo um pão meio tostado E é muito fácil, muito rápido, muito prático Ó, aqui você regula a intensidade Eu fiz hoje no 3, né Mas se você quiser mais torradinha ainda, né Depende muito do pão, do tamanho do pão que você vai colocar É só você ir regulando aqui Sério, gente, isso é muito legal E o legal também é que você seleciona a intensidade, né E na hora que estiver do jeito que você quer Ela vai subir sozinha, né É muito legal isso de escolher a intensidade, né Porque não acontece aquilo que a gente vê muito em filme americano A torrada queimada, né Então não vai ter perigo da torrada que queimar Porque você vai selecionar a intensidade Só se você colocar na intensidade 6 E dependendo do tamanho do pão que você vai colocar, né Pode ser que queime Mas aí vai ser teste mesmo, né Sério, a gente amou Ontem a gente fez umas torradinhas aqui Aí hoje eu fiz esse pão A gente tá amando E eu tenho certeza que a gente vai usar demais Eu fui e já até deixei ela aqui, ó Nesse cantinho Porque fica aqui, ó, mais acessível E com certeza a gente vai usar muito Sério, eu amei Jamais imaginei que eu iria gostar tanto assim de uma torradeira Então, ó, tem isso, né Que eu falei do desligamento automático De acordo com o grau da tostagem, né Eu falei intensidade, mas é tostagem 6 opções de tostagem Tem o botão de cancelar também Então se você viu que vai queimar, né Que você escolheu uma tostagem muito alta Pro tipo do pão, pro pão que você colocou É só você clicar em cancelar Que a torrada sobe, né E pronto Tem também esse coletor de migalhas Que facilita a limpeza Sério, gente, muito prático Uma coisa que eu achei legal, assim Nos produtos da Multilaser E que eu tô gostando de compartilhar aqui com vocês É que tem uma qualidade muito boa São produtos muito bons Que tão me ajudando muito aqui na minha rotina, né Vou deixar o link de um outro vlog Vou deixar aí nos cards pra vocês Que eu mostrei outros recebidos da Multilaser Eles me mandaram vários eletrodomésticos Aqui pra casa, né Tem me ajudado bastante Aqui na minha rotina de dona de casa Então eu super indico pra vocês Como eu falei, são produtos de qualidade E super acessíveis, né Então isso tem sido um ponto bem positivo Que eu tenho visto na Multilaser E lembrando que vocês têm 20% de desconto Se vocês usarem o cupom ApenasANA20, tá Eu vou deixar o link aqui embaixo E esse cupom de desconto Não é válido somente pra esses produtos Que eu indico, que eu mostro por aqui Mas pra todo o site da Multilaser Então, Multilaser tem diversos produtos Se você gostou de alguma coisa por lá, né Até eletrônicos Enfim, se você gostou de alguma coisa Você pode usar o meu cupom de desconto, tá Aproveitem Agora eu vou mostrar a batedeira, né Eu até trouxe ela aqui pra cozinha Porque eu já quero abrir Daqui a pouco eu vou abrir a panificadora também E gente, eu fiquei muito feliz com esse recebido Porque eu ainda não tinha uma batedeira E como vocês sabem, eu gosto muito, né De fazer bolo, de fazer sobremesa Então eu tenho certeza que vai me ajudar bastante É uma batedeira planetária branca Tem esse sistema, né Planetário Vem três batedores E ela é de três litros e meio E tem um ano de garantia E bora abrir que eu tô curiosa Ai, que legal Veio até uma espátula assim, ó Gente, veio um pegador Tipo, mano É um pegador mesmo Com airfryer da Multilaser Que eu sou, assim, apaixonada por esse pegador Eu uso até quando eu não tô usando a airfryer Aí o Gabriel fala Fala, gente Se esse pegador sumir um dia A gente vai ter que comprar outra airfryer Só pra Ana Lídia ter outro pegador desse Porque, sério Vocês não tão entendendo tanto que eu amo Então é bem legal, assim Sempre vem algum acessório Alguma coisinha Na panela de pressão elétrica da Multilaser Também veio uma colher que eu adoro Eu uso sempre Olhem só Ela tem esse negocinho aqui, ó Que gruda, sabe Ó Ela não sai Gente, que massa Ah Tem outras duas cores, ó Preto e vermelho Gente, ela é muito bonita Ah Tô aqui na força Tentando levantar Olha que chique Os botões aqui na lateral, ó São prateados Gente, é muito linda É só apertar aqui, ó Ela levanta Gente, que luxo Eu estou assim Boba Ó, vem esse batedor aqui Ah, tô vendo aqui no manual Esse batedor É batedor de claras Ideal pra mousses Recheios Chantilly Claras em neve Esse aqui É o batedor tipo gancho Que é ideal para massas de pães E pizzas E esse daqui É o batedor plano Ideal para bolos e tortas Gente, que chique, viu Aí essa daqui A vasilha, né O recipiente Que é lindo demais Gente, sério Tô muito empolgada Eu preciso fazer um gol Pra estrear Essa minha batedeira Vou fazer uma torta, sabe Aquela torta de limão Que eu já mostrei lá no meu Instagram Tem receita no IGTV Ou no Reels Não sei, é o certo E aí tem a receita Na torta de limão Que legal, gente Aí vem isso daqui também, ó Pra colocar aqui E não espirrar as coisas, sabe Gente, muito chique Eu tô assim Bem empolgada, viu Gente Muito, muito chique Ah, isso daqui Encaixa aqui, ó Encaixa aqui E faz assim Gente Olha só Que massa Muito legal Eu fico super empolgada, né Mas, nossa Ela é linda demais Vou abrir agora A panificadora É legal Gente Gente, deixa eu mostrar pra vocês De pertinho aqui Antes de mostrar As configurações Eu preciso dizer uma coisa O design dos produtos Da Multilaser É muito bonito Olha só que fofo Vem escrito aqui, ó Panificadora E um desenho de um pão Na torradeira também tem isso Olha só Tem o desenho Das torradinhas aqui Aí, olha só Esse daqui é o tamanho dela Ó, tô colocando a minha mão aqui Pra vocês terem uma noção E ela é muito bonita, gente E aí aqui Você abre E aqui é onde faz o pão Eu já vi uns vídeos E é muito legal Aqui, ó Esse negocinho encaixa aqui E aí faz tudo, gente Faz a função toda aqui do pão, ó E não faz, né, só pão, não Gente, tem várias coisas aqui, ó Um, normal Pão francês Pão doce Bolo Pão integral Sanduíche Gente Amassar Geleia Pão iogurte Massa Ultra rápido Assar Ó, aí vem aqui as outras funções Iniciar Cor Tempo Tempo Tamanho Gente, programa Muito massa, né, gente? Eu tô muito curiosa pra testar Essa panificadora Sério mesmo Pensa, aquele cheiro de pão pela casa Nossa, eu quero muito fazer Gente, eu vou já procurar uma receita Será que tem alguma receita? Deixa eu ver Aqui vem receitas no manual Ó, aqui no próprio manual da panificadora Vem várias receitas Gente, ó Índice de receitas Pães tradicionais Aí tem várias receitas Pães especiais Mais um monte Pães doces Pão de Páscoa Panetone Pães integrais Bolo formigueiro Bolo de coco Bolo de chocolate Bolo de laranja Geleias Massa pra pizza Massa caseira Gente Eu tô muito empolgada Eu quero fazer logo Pão francês Gente, aí vem aqui Todas as receitinhas, ó Já quero comprar os ingredientes Pra fazer pão Esse final de semana E aí veio esses acessórios Aqui também Ó, um copinho medidor Colheres aqui, ó Que também são pra medir E ainda não sei pra que que serve Mas eu vou ler o manual depois E, nossa, aguardem Que com certeza Vai ter um vlog Fazendo pão Fazendo bolo Me contem aí nos comentários Se vocês querem mesmo ver E agora sim Aqui está ele, né Vamos falar dele O aspirador robô Orion Vamos lá, ó Aqui tá só a caixa E ele está aqui Eu já nomeei ele, gente Já inventei um nome pra ele Ele se chama Bilbo Porque se a gente tem um robô aspirador E não tem um nome pra ele Não faz sentido, né O mais legal é inventar um nome Pra esses negocinhos Então o meu vai se chamar Bilbo Por quê? Porque eu achei que ele tem cara de Bilbo Achei que ele tem cara de Bilbo Quem já leu ou assistiu aí Hobbit, né Eu achei ele com cara de Bilbo Baixinho, né Os Hobbits são pequenininhos Ele é pequenininho Os Hobbits gostam de ficar no condado, né Ali na terra deles Na região deles E vai ser o que esse robô aspirador vai fazer Ele vai ficar aqui dentro de casa Só cuidando aqui das coisas, entendeu Enfim, o nome dele é Bilbo Muito obrigada pelas sugestões Que vocês me mandaram lá no Instagram Eu coloquei uma caixinha E muitos de vocês colocaram lá vários nomes Engraçado, gente Eu ri demais lendo lá O que vocês mandaram Mas o nome dele já estava definido Vai ser Bilbo Então vamos lá Vou compartilhar como tem sido a minha experiência Né Com esse robô aqui pra vocês Seguinte Ele tem uma função 3 em 1 E essa função já é pré-programada Não é a gente que escolhe, tá Ele mesmo vai identificando aquela função Que vai ser melhor ali no momento Ele tem um sistema anti-queda Então se na sua casa tiver escada Ele não vai cair da escada Ele retorna à base E recarrega sozinho Inclusive vou colocar uma seninha aí Pra vocês verem Ele retornando sozinho pra base Ele é bivolt Tem um ano de garantia E aí como é que funciona, né Ele tem essas escovas de limpeza, ó Essa daqui Que vai puxando a sujeira, né Então essa escovinha aqui Consegue limpar bem os cantinhos, sabe Ela vai passando assim E vai limpando tudo Essa escova aqui Ela é ótima Porque pelo que eu dei uma pesquisada Tem alguns robôs mais baratos Que não vêm com essa escova aqui grande E só vêm com esse negocinho aqui, ó Que só vai sugando mesmo a poeira Mas não suga toda a sujeira Falando e mostrando assim Talvez fique um pouco difícil de entender Mas basicamente Essa escova, né Que tem ali Ela funciona tipo Como se você estivesse varrendo a casa, sabe Então tem alguns aspiradores Que são mais baratos E que não vêm com esse tipo de escova, né Pra limpar E aí ele só funciona como um aspirador mesmo, sabe Acaba que não vai sugar tudo Tudo mesmo E eu já percebi muita diferença Desde quando eu comecei a usar o robô Porque eu uso muito aspirador aqui em casa, né A gente tem uma limpeza Uma faxina mais pesada Uma vez na semana E no restante dos dias Geralmente eu passava um aspirador Depois vinha com um pano úmido, né Pra manter essa faxina mais pesada Que a gente faz uma vez na semana E aí que o aspirador muitas vezes Ele não consegue sugar tudo, né Ele vai deixando algumas coisinhas ali Já esse aspirador robô Ele realmente suga tudo Por causa dessas escovas de limpeza Então eu vi que ele realmente é mais potente Do que um aspirador de pó comum, sabe Então eu vi realmente a diferença dessas escovas E vi também em outros vídeos de review, né Aí ele tem esse filtro aqui Que é lavável O reservatório dele também é grande O que eu vi Que foi algo que as pessoas elogiaram bastante, né Porque tem alguns aspiradores Que não tem um reservatório muito grande Aí rapidinho ele enche E começa a sujar a casa, né Em vez de limpar a casa Começa a espalhar sujeira pela casa Então esse é um problema que eu não tenho Com esse robô aspirador E que eu vi que as pessoas também elogiaram bastante, né Esse ponto do reservatório Obviamente você tem que esvaziar o reservatório, né Gente, toda vez que eu limpo Ou de duas em duas vezes, né Que eu faço a limpeza da casa Eu vou esvaziar o reservatório Porque se você deixar ele encher, né Vai acontecer isso, né De, obviamente, a sujeira começar a se espalhar pela casa Mas, como eu falei, o reservatório é bem grande Então dá pra fazer umas duas limpezas Assim, pelo menos aqui, né Aqui na nossa casa, no nosso apartamento Dá pra fazer umas duas limpezas Sem precisar esvaziar Enfim, vai depender muito aí De como que vai estar a sujeira no dia também, né Mas é super tranquilo O reservatório dele, ó Tá de parabéns Outra coisa, gente Ele não é desses robôs mais caros Que tem um milhão de funções Que passam pano Que fazem mapeamento da casa Não Então ele é uma opção Mais em conta Mas que cumpre essa função De varrer a casa, né De tirar ali a sujeira Então, pra mim Eu vou ser bem sincera Pra mim, tá me ajudando Muito, muito mesmo E eu acho que pra quem Quer algo assim Que vai facilitar na rotina E que não vai pesar tanto no bolso Eu acho que essa é uma ótima opção E aí, como ele não tem Mapeamento da casa É só você ligar Que ele vai, né Tipo, meio que Pelo sensor dele Ele vai limpando Onde ele tem que limpar, né Então, o que acontece, né Ele vai e às vezes ele vai Pra um outro rumo E aí você pensa Nossa, ele não vai limpar Mas calma que ele vai voltar, tá Então, é só você ter calma Ter tranquilidade Porque se você ficar olhando, né Se você ficar Nossa, mas ele não passou ali Ficou a sujeira Talvez você vai ficar um pouco assim Tipo, nossa, mas ele não limpou aqui Não, calma que ele vai voltar Uma hora ele vai limpar tudo Então, é você ligar mesmo E deixar, né E depois de um tempo Você vai lá e confere Se tá tudo limpinho Se falta alguma coisa E geralmente é assim Que eu tô fazendo E tem funcionado muito, muito pra mim Outra dica também Que eu vi que algumas pessoas fazem É de deixar ele num cômodo, né Então você coloca ele lá No seu quarto Num escritório Numa sala Fecha a porta E deixa ele lá limpando Por uns 10, 20 minutos Depois você volta Confere se ele limpou tudo E leva ele pra outro cômodo, sabe Então, basicamente É assim que funciona E pra mim Não fez falta Essa questão do mapeamento, sabe Eu achei que ia fazer Mas tem sido super tranquilo É só você Deixar ele Deixa ele tranquilo Deixa ele fazer o trabalho dele Deixa ele quietinho aí Passeando pela casa Deixa o Bilbo andando E aí depois E aí depois Você só vai conferindo mesmo Se limpou tudo certinho E é isso Aí aqui, ó Essa parte aqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa parte aqui, ó É a parte do reservatório Você aperta aqui O meu já tá na hora de esvaziar Você aperta aqui E puxa E gente, ó Eu fiz duas faxinas Vocês terem noção Do tanto que ele limpa Fiz uma faxina ontem E outra hoje Olha isso Ele realmente Suga tudo Limpa tudo Aí aqui embaixo Ó o que eu falei pra vocês Das escovas Ele tem essa escova aqui, ó Que tem como você tirar Pra limpar e tal Vem outra escova extra Dessa daqui Daqui a pouco eu vou Limpar esse reservatório dele Mas eu vou apertar ele aqui Só pra vocês verem Ele andando um pouco mais Tem esse botão aqui Que é o botão de ligar E esse daqui Que é o de voltar pra base Vou clicar aqui no de voltar pra base Só pra vocês verem Como esse Bilbo é esperto Olha só Ó, ó, ó Tcharam Aí ele começa a carregar Agora vamos começar a limpeza No caso A casa já tá limpa, né Mas só pra vocês verem Ah, ele pode ser usado no tapete Viu? Ele pode passar por cima do tapete Tranquilamente Inclusive É um ponto super positivo, né Porque ele vem limpando tudo aqui E tem me ajudado bastante A manter os tapetes limpinhos Olha só, olha só Ó, é a hora que ele tromba em alguma coisa Ele vai dando a volta Vai passando pra outro lugar Pra mim, outro ponto positivo É que ele é super silencioso Assim, não tem nem comparação Com o barulho do aspirador de pó comum, né Aquele aspirador Opa, ele trombou aqui no meu pé Olha só como ele é silencioso Super tranquilo Tá limpando o tapete Então assim Tem facilitado muito aqui, né Pra mim Pra manter mesmo A limpeza da casa Como a minha rotina é muito corrida Eu ligo ele Ele vai limpando, né Vai deixando a casa limpinha Enquanto eu vou fazendo As minhas outras tarefas, né Não é algo que incomoda Porque ele é super silencioso E pra quem também Cai muito cabelo, né Nossa, cacheada Sempre tem um cachinho assim Esparado pela casa Então é bom pra isso Pra quem tem gato Cachorro também Ele ajuda a tirar os pelinhos E tem a questão do custo-benefício, né Que eu falei com vocês Que ele não é nem daqueles mais caros Que tem um milhão de funções Mas também não é Daqueles muito baratinhos Que não funcionam muito bem, né Então ele realmente Tem me ajudado bastante Tem um custo-benefício muito bom E facilita bastante aí na rotina Bom, gente Então sobre os eletros É isso E com o tempo Eu vou mostrando mais em vlogs, né Aqui pra vocês Principalmente a panificadora A batedeira Que eu ainda quero usar Nas minhas receitinhas aí, né Agora eu vou desencolher o meu cabelo Já deu tempo dele secar um pouco, né Porque eu gosto de secar o cabelo Quando ele já tá seco Mas é porque na verdade Eu uso o secador Pra desencolher, né O cabelo E aí quando eu bato o secador E o cabelo ainda tá muito molhado Eu sinto que desfaz muito os cachos, sabe Então vamos lá Cabelos desencolhidos Ó Ficou com um mix de definição e volume, né Porque como é uma revitalização O cabelo tende a ficar com mais volume Do que no dia que lava, né É o day after e tal Então ficou com mais volume Mas ainda assim Tem a definição Em algumas mexinhas Bom, gente Esse vlog Vai ficando por aqui Me contem aqui nos comentários O que mais chamou a atenção de vocês O que vocês querem ver Aqui nos próximos vlogs Se vocês querem ver Eu fazendo bolo Fazendo torrada Que eu já tô bem curiosa Assim pra testar tudo E quero continuar Compartilhando a minha rotina Dando dicas pra vocês Quero gravar minha rotina Capilar atualizada Quero gravar a rotina da manhã Vão me contando tudo Aqui nos comentários também O que vocês mais estão gostando De ver aqui no canal Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau